Olá queridos canal Apocalipse Final dos Tempos, 5 de agosto de 2020, meia noite 54, tem aqui um aviso muito importante, eu estou no canal dessa irmã, Leite Rain 333, o nome dela é Elisabeth Marie, ela é uma profetisa e ela tem um aviso urgente, isso foi postado dia 2 de agosto, Deus pela ação da profunda bondade me mostrou e aí eu preparei aqui o material né, o ornude quer dizer absinto e arrebatamento, então vamos a ele. Olá irmãos e irmãs, eu sou Elisabeth Marie, canal Leite Rain 333, Eu venho a você em nome do Senhor Jesus, compartilhando com você as palavras, os sonhos, as mensagens e os avisos que o Senhor tem me dado. Eu tenho uma mensagem, eu quero compartilhar com você que recebi em 20 de julho de 2020, mas primeiro eu quero explicar para você o que você está olhando, que é esse papel aí, ok irmãos? Você está dando uma olhada na minha vida profética através desse papel e eu vou dizer a você o que eu quero dizer com isso. Eu recebo muitas palavras, sonhos, visões noturnas e às vezes mensagens curtas do Senhor à noite e eu deixo um papel, um pedaço de papel e uma caneta bem ao meu lado enquanto eu estou dormindo e o Senhor frequentemente me acorda e me dá uma palavra ou eu tenho um sonho e eu tenho que anotar esse sonho antes de voltar a dormir. Eu aprendi a tentar escrever as coisas da forma mais clara possível para que eu não tenha que acender a luz, para que eu possa voltar a dormir. Então isso é o que você está olhando agora, você está olhando para o meu rabisco da noite, que eu recebo coisas do Senhor e eu senti que isso era tão importante hoje mostrar para você. Eu nunca fiz isso antes, mas eu quero te dizer porquê. Eu recebo isso, eu recebi isso no dia 15 de julho deste ano e você pode ver a primeira palavra que diz Clark, C-L-A-R-K. Você pode ver a segunda que diz Wormwood, está assim meio rabiscado, né? Mas é isso aí, Wormwood, que quer dizer absinto. A maioria de vocês sabe que absinto vem do Apocalipse capítulo 8, eu acho que é versículo 10 e 11, onde se fala sobre a terceira trombeta que soou e uma grande estrela caiu do céu na terra, cai nas águas e faz com que as águas, um terço das águas se tornem amargas e muitos homens foram mortos por causa disso. E absinto pode representar um asteroide, um cometa ou algum objeto estranho que caia do céu. Irmãos e irmãs, esta é uma palavra que recebi do Senhor. Se você olhar para a palavra Clark, eu não sabia o que o Senhor estava apontando até que eu procurei no dicionário o nome e descobri o que isso significa. Escriba, E-S-C-R-I-B-A. E eu pensei, talvez o Senhor está se referindo a mim porque eu escrevo as coisas para Ele como mensagens e compartilho com vocês. Isso foi um entendimento errado que ela teve, tá irmãos? Aí ela conserta aqui mais à frente. Então, de alguma forma, eu sou como uma escriba. Talvez ele estivesse me dando um incentivo ou talvez para continuar a passar as mensagens. E foi isso que escrevi no meu diário de profecia. No entanto, no entanto, duas noites atrás, eu acho que tive a verdadeira interpretação. Alguém me enviou um vídeo de um trailer, de um filme, que está chegando este ano, em agosto, e é chamado Greenland, que quer dizer Terra Verde. É sobre um cometa que vem para destruir a Terra. É um filme desastre. E assistindo esse trailer, eu vou passar para os irmãos esse trailer lá no final, ok? E assistindo esse trailer, eu comecei a assistir e não demorou muito até que eu reconheci o nome que eles continuaram dizendo. Uma e outra e outra vez. Eles disseram Clark, cometa Clark. Clark, exceto o que foi escrito com um E, porque eles mostraram na TV, Clark, C-L-A-R-K-E. E realmente mostrou, irmãos, eu vou mostrar para vocês. Cometa Clark. Naquele momento, o Espírito Santo acelerou dentro de mim. E imediatamente, eu me lembrei, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra que o Senhor me deu há um par de semanas atrás, Clark. E eu não tive uma completa interpretação para ela. E quando eu voltei a olhar, vi isso. Vi que escrevi por baixo. Wormwood, quer dizer, absinto. Você pode imaginar, eu estava fora de mim. No sentido dela estar meio que dormindo na hora, né? Eu fiquei chocada. Eu não sabia nem o que pensar, irmãos e irmãs. Ó Senhor. O que o Senhor está tentando me mostrar? Este é outro aviso. Este é um terrível aviso, irmãos e irmãs. Nós precisamos nos aprontar. Nós precisamos estar prontos. Você sabe, o Senhor está vindo muito, muito, muito em breve. E Ele está chamando o Seu povo para estar pronto o tempo todo. Isso não importa se nós somos pré-tribulacionistas, midi-tribulacionistas ou pós-tribulacionistas. Nós precisamos estar prontos o tempo todo para a chegada do Senhor. Agora eu quero compartilhar uma coisa que é muito importante. Eu acredito, e talvez seja pura coincidência, mas eu não sei se existem coincidências nesse mundo. Eu acredito que talvez seja uma boa coincidência. Antes do Senhor me mostrar esse vídeo, deste cometa Clark, eu assisti o vídeo do pastor Dana Converstone. Um dos seus últimos sonhos que ele colocou lá sobre o que estará acontecendo no fim de setembro. E eu lhe digo que, com certeza, parecia quando ele descreveu o fim de setembro. Isso, com certeza, parecia o arrebatamento para mim. Eu não sei. Ouça o vídeo e veja por você mesmo. Eu vou colocar todos os links que eu estou falando aqui nesse vídeo, abaixo, para você na caixa de descrição. Então, eu vi o vídeo da irmã Marie. Eu vou fazer a tradução do próximo vídeo, vai ser dessa irmã. Ok, irmãos? Porque este vídeo está circulando de novo. Está se tornando viral. É sobre setembro. 28 de setembro. A data, 28 de setembro. Mas você sabe, ela postou o vídeo em 2016, há quatro anos atrás. E o Senhor falou a ela, em uma mensagem. Desastre está vindo. 28 de setembro. Eu olhei que 28 de setembro cai no dia da expiação deste ano. E isso é altamente significante. Porque eu acredito que a linha do tempo profética cai em feriados proféticos judaicos. Existe um padrão para isso. Nós podemos ver isso voltando atrás no tempo, até as luas de sangue. E voltando em Apocalipse 12, que aconteceu em 2017. Existe um padrão. Para coisas acontecerem em dias festivos judaicos. E então, eu fiz alguma coisa a mais. Eu pensei, bem, 28 de setembro cai no dia da expiação deste ano, 2020. E como seria nos próximos anos? 28 de setembro cai em algum outro feriado judaico? E o que eu encontrei foi o próximo feriado judaico para 28 de setembro é em 2030. Isso é daqui a 10 anos. Irmãos e irmãs, eu não acho que temos mais 10 anos pela frente. Então, isso poderia ser que a profecia da irmã Marie poderia ser para este ano. Eu não sei. O Senhor não me deu nenhuma data. Contudo, quando você dá uma olhada no que o pastor Dana fala, eu penso que ele estava se referindo a este ano. Eu, atualmente, não sei se ele estava se referindo apenas a setembro ou setembro de 2020. Eu não me lembro disso. Contudo, eu estou tocando o alarme uma vez mais, meus irmãos e irmãs. Porque é para isso que o Senhor me chamou. Eu sou uma atalaia. E para você saber, eu acredito que este é um aviso de novo. Eu não sei se acontecerá neste ano, mas eu não penso que nós teremos muito tempo. Uma coisa a mais que eu gostaria de compartilhar com você. Antes de eu lhe passar a palavra de encorajamento que o Senhor me passou. Por favor, mantenha-se firme e ouça isso. Porque eu sinto que isso é muito encorajador. Assim como alguns alertas também. Há vários anos atrás, o Senhor me mostrou. E eu não sei se isso eram mísseis ou bombas ou asteroides ou cometas. Mas eu vi tudo isso como fogo caindo sobre a terra. Tudo de uma vez. Então, eu ouvi no meu espírito que quando isso acontecer, a noiva será arrebatada. Só um minuto, irmãos. Deixa eu parar o vídeo aqui. A noiva será arrebatada. Então, é um tipo de grande mudança, como desastres vindos do céu, que podem ser provocados pelo homem ou pelos asteroides ou cometas. Então, o Senhor estará levantando, levando o seu povo. Então, isto acontecerá ao mesmo tempo. Então, eu só quis expor isso porque eu acho que isso eu nunca compartilhei. Ok, irmãos e irmãs. Você sabe, Jesus está vindo muito em breve. Ele está vindo muito em breve. É mais tarde do que você pensa. É mais tarde do que você pensa. Não importa qual é a sua posição de quando Jesus está vindo. O que importa é que você precisa estar pronto. Então, noiva, se prepare agora e não espere mais. Esteja correto com o pai e peça a ele para renovar o seu primeiro amor com ele. Tudo certo? E eu vou seguir em frente e ler esta mensagem para você. Aí, agora, vem uma mensagem do Senhor que o pai deu para ela para passar para nós. A terra ficará desnuda ou desprotegida na ocasião da vinda do Senhor. Meu povo não está pronto para o que está vindo. Eles pensam que eles têm anos restantes, por isso são complacentes. Tudo está prestes a mudar em um momento. A vida no planeta nunca será a mesma de novo. Quando eu liberar os tão esperados julgamentos, como nos dias de Noé. Eles devem ser rápidos. Não há como reter mais nada. As punições irão surgir. Asteróides são apenas uma pequena parte disso que está vindo como uma tempestade perfeita. As punições virão com coisas terríveis, como nos dias de Ló. Eu resgatarei a minha noiva. Ela será tirada dos grandes problemas que virão. E eu colocarei em chão estável e ela não será atingida. Escolha neste dia se você me servirá. Escolha a sua posição e resolva isso. Eu espero pacientemente pelos meus filhos se virarem para mim pedindo ajuda. Deixe seu paizinho lhe ajudar em seus momentos de choro nesses últimos dias. Busquem-me. Dobrem seus joelhos e se prostrem no chão. Humilhem-se porque o orgulhoso não entrará no meu reino. Somente os humildes de coração submissos a mim. Prepare-se escondendo a você mesmo embaixo das minhas asas. E eu serei sua fortaleza e torre forte. Corra para mim agora e deixe-me ser o seu escudo. Eu estarei vindo e você estará indo para casa em breve. Olhe para mim, para a sua redenção que se aproxima. Vocês são amados com amor eterno que não pode ser extinguido ou diminuído. Este amor é como fogo que se espalhará, como incêndios para os corações das almas daqueles que acreditam e confiam em mim. Deixe esse fogo, entre aspas, ou amor, lhe consumir. O que está vindo são avisos para acordar pessoas do seu torpor. Isso balançará a terra e todos saberão que eu sou Deus. Este dia está chegando. Todos eles me chamarão de rei dos reis e senhor dos senhores. Preparem seus corações agora diante de mim na minha presença. Tudo que tem sido profetizado está prestes a acontecer. Deixe-me direcionar seus passos nesses últimos e poucos momentos de vida aqui na terra. Não tema, meus filhos, porque eu estou com vocês. Ok, queridos? Deixa eu mostrar aqui. Então, olha o que a irmã recebeu. Eu vou traduzir assim mesmo. Mas o que a irmã, essa irmã aqui, God's Hand Maiden, ela recebeu em 1º de setembro de 2016. September Warning, aviso de setembro, prepare-se para cataclisma, para evento cataclísmico em 28 de setembro. E esse vídeo que está se tornando viral, porque acreditam que podem ser para esse ano. Ok, então agora vamos ver o vídeo que foi, que ela viu. Eu vou mostrar todo o vídeo para os irmãos e depois volto nessa tela aí que eu vou voltar. Ok, então agora vamos, deixa eu voltar. Opa, só um minutinho, irmão, deixa eu... Aqui, ó, Clark. Na revelação que ela recebeu, era sem E. E aqui está com E. Então é a única mudança que tem. Ok, queridos? Missão cumprida. Estou ajudando a tocar o alarme, o aviso. Maranata, que vem o Grande Rei. Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, que Deus nos abençoe. E até o próximo vídeo, que Deus nos abençoe.